Boa noite pessoal, hoje nós vamos fazer um cone trufado decorado no tema de jardim encantado Boa noite socorro, olha você chegou cedo né, que bom Rejane, Aline, Leô chegando aí Então como eu estava dizendo, nós vamos fazer um cone trufado decorado com o tema jardim encantado Que é bem fácil de fazer, a técnica bem legal E você incrementa muito o seu doce, então valoriza muito essa parte da decoração do doce né Gente ó, então sem mais demoras né, porque não tem enrolação hoje Nós vamos fazer o cone trufado usando a casquinha de sorvete tá Essa aqui é a que eu já tinha usado elas, mas ó, casquinha de sorvete normal tá Articake, Havanha, Leô também chegando Ó, casquinha de sorvete E a gente vai banhar elas com chocolate fracionado tá Eu tenho aqui ó, chocolate branco Tá, chocolate branco, eu vou picar ele menor aqui E aí eu quero utilizar esse chocolate um pouquinho Naquele tonzinho da árvore, só que eu não quero aquele tom escuro Porque é um, é um, um, mais candy né, o jardim encantado são tons mais suaves Então eu quero tipo um, um, um begezinho nele tá É um pouquinho mais escuro só do que o, o chocolate fracionado branco tá Então o que que eu vou fazer, vou dar uma dica aqui pra vocês De como tingir o chocolate nessa cor Sem utilizar corante tá Porque existe o corante pra chocolate A gente não pode tingir esse chocolate aqui É, com o corante normal em gel tá Porque se for uma quantidade pequena Ele até dá certo Mas se a gente tiver que colocar uma quantidade um pouco maior Ele vai endurecer o chocolate tá Existe o corante pra chocolate Esse da tampinha marrom tá Esse aqui ele vem misturado o corante Com, é, manteiga de cacau E aí você precisa aquecer ele no microondas Dá uma mexidinha E aí ele vira líquido, tá Porque o, o, a manteiga de cacau que tem aqui dentro Vai desmanchar E vai dar a cor aqui no nosso, nosso chocolate Mas se eu quero Só um tonzinho de bege, um tonzinho de marrom Eu vou, é, ensinar vocês como é que eu faço pra tingir Sem utilizar o corante Porque se eu for colocar corante marrom aqui Nem vai fazer sentido, né Hora certa A festinha de quatro anos da minha é domingo Olha, muito bem Então já vai utilizar o tema aí, né Ó, então eu tenho o chocolate branco Vou levar no microondas Eu tenho pouquinho Então lembrando Quanto mais quantidade Mais tempo eu tenho que colocar Também o chocolate branco é mais sensível ao calor do microondas Tá, então eu tenho que colocar de menos tempo Como eu tenho um pouquinho de chocolate aqui Eu vou colocar de 15 em 15 segundos E vou testando Esse derretimento do chocolate branco, tá Primeiramente eu tenho só o branco aqui, ó Então eu vou colocar 15 segundos Tá Boa noite, Fabiana Delícias de bolo também Antônia Bolos Boa noite, sejam todas bem-vindas Tem alguém que tá entrando aqui pela primeira vez Vai me avisando aí pra gente ir se comunicando Ó, coloquei só 15 segundos Não derreteu nada ainda Mas eu tenho que trocar esse chocolate aqui de canto Deixa eu baixar aqui Eu tenho que trocar esse chocolate de canto Pra ele não ficar esquentando aqui no mesmo local, tá Mais 15 Joyce, você tá a primeira vez É... Jung Confeitaria Jung, coloca o seu nome Seja bem-vinda Vai pra plataforma Vânia, as lives ficam salvas Ficam salvas no YouTube E no Instagram, tá Lá na plataforma a gente coloca as aulas Que a gente tá tendo durante a semana, tá certo Aquelas aulas que são só com vocês, né Aí a gente coloca lá na plataforma, tá Ó, nessa parte aqui Ele já começou A derreter um pouquinho, né O nosso chocolate, ó Mas aí eu vou colocar mais 15 lá Sempre tirando E mexendo Amanhecer bolos também pela primeira vez Nossa, quanta gente nova Muito bem Sejam muito bem-vindas, viu gente A gente tem lives É... A gente tem lives toda segunda E quintas-feiras, tá Então se vocês já quiserem deixar agendado aí Na... Na agenda de vocês, né Nos lembretes Coloca aí, às 20 horas Segundas e quintas A gente tá ao vivo aqui Sempre passando algum conhecimento Legal pra vocês, tá bom Ó, mais 15 E olha aí, ó Ele já começou A derreter Ó Tá, mas ainda tá duro Corante pra chocolate Serve apenas pra chocolate branco Só vai servir pra chocolate branco Porque o marrom você não vai conseguir tingir Tá Então não vai adiantar pra ele Tá Por isso que tinge só o chocolate branco O corante pra chocolate É esse que vem com a tampinha marrom Porque ele vem, como eu falei pra vocês Com a manteiga de cacau Vai abrir novas vagas de curso Quando? Ainda não temos previsão Daiane A gente tá trabalhando com as novas leoas agora Né Começando os desafios Começando os trabalhos É... E aí a gente tem que se dedicar bastante a essa turma Né Pra poder a gente É... Obter os resultados mais rápidos Tá Então a gente não tem previsão ainda Ó, gente Chocolate branco Derretido Tá O que que eu vou fazer aqui, ó Eu vou acrescentar Um pouquinho Gostei do look de hoje Hoje eu tô bem menininha, né? Socorro Não deu tempo nem me arrumar Com roupa de confeiteira Ó, gente Eu tenho aqui chocolate É... Meio amargo Tá Ansiosa pra primeira aula Na quarta Olha aí Aluna lá do mix, né? Gente, ó Eu vou acrescentar aqui, ó Um pouquinho De chocolate meio amargo Aqui dentro do meu branco, tá? Mas aqui o que que eu quero? Só mudar de cor pra ele Veja que dica legal aqui Sem vocês terem que acrescentar corante Né? Eu só quero que ele pegue Uma corzinha do marrom Que ele vai mudar de cor aqui Sem eu precisar utilizar corante, tá? Ó Ele já vai mudando Mas aqui, ó Vocês tem que acrescentar de pouco, tá, gente? Porque se eu colocar muito Eu vou ter que colocar mais chocolate branco E vira aquela bola de neve Certo? E esses cílios É filtro, minha filha Tem que ser no filtro aqui, viu, Wanda? Tem que ser no filtro Porque não dá tempo Se maquiar Não dá tempo Trocar de roupa É nas correrias da vida, viu? Então é no filtro mesmo Só pra vocês não verem Aita, quebrei a casquinha Só pra vocês não verem a minha cara de terror Né? Porque o Halloween tá chegando mês que vem Né? Inclusive Inclusive eu só tava pesquisando O tema de decorações em Halloween, né? A gente já vai começar a trabalhar aí É... Gente, dezembro já chegou, viu? Tá bem aí, né? E antes do Natal A gente tem o Halloween Que é em outubro, né? Então a gente vai começar agora já A... Ver alguma decoração aí de Halloween, tá? Vocês podem ir me mandando O que vocês querem aprender de Halloween, tá? Pra gente já ir Trabalhando essas decorações de Halloween, certo? Olha que a cor que ficou ele, gente Um bege, né? Então é tipo um... Como é que eu vou falar? Um... Marrom candy, né? Aquela toma... Os tons mais claros de marrom, certo? Então eu coloquei só uma pontinha De chocolate meio amargo No chocolate branco E não precisei tingir ele, tá? Então aqui, ó O que a gente vai fazer? Eu tenho um cone E eu tenho uma ferramenta Que quem é aluna já deve ter visto Quem me viu trabalhando com chocolate Com cone trufado Já me viu essa ferramenta Que é... É... Criação minha, ó Um garfo, tá? Que eu entortei aqui, ó E aí ele vai ser o apoio Pra gente banhar o cone Olha aqui que fácil, ó Não precisa comprar aquelas peças Aquelas coisas incrementadas não, tá? Vou pegar só um disco aqui de chocolate Ou de isopor Um discozinho de isopor Pra gente sobrepor aqui, ó E aí eu vou encher Eu vou encher aqui, ó O meu cone Pela parte de dentro Porque o que é que eu preciso? Isolar Essa casquinha Se a gente deixar essa casquinha Sem chocolate Ela vai amolecer, certo? Se a gente deixar o contato do brigadeiro Diretamente aqui com ela Então eu tenho que isolar ela Aqui por dentro, tá? Pois é, Vã É... Quem é? Dolce Vi, né? Vamos ver É isso que eu quero ver O que vocês querem saber O que vocês querem aprender de Halloween Tá? Manda aí nos comentários Vai deixando lá De sugestão nos vídeos Que vocês estão assistindo O que a gente faz de Halloween O que vocês querem ver Ó, virei Deixa eu baixar aqui mais Virei a casquinha, né? Derramei o chocolate E aqui eu vou banhar Segurando no meu garfo Que eu mesma fiz Tá? Ó Vou banhar essa moça aqui Pegando chocolate nela toda Ó Cobriu Vou escorrer Porque eu já fiz pela parte de dentro, né? Então eu já tenho o meu isolamento Completo do chocolate, tá? Dessa forma A casquinha não vai amolecer Quando eu colocar o recheio Porque ela vai estar em contato Diretamente com o chocolate O chocolate vai formar Essa camada De isolamento, tá? Pra não deixar Essa casquinha amolecer Certo? Alguma dúvida até aqui Eu tô usando chocolate fracionado, tá? Branco Com um pouquinho de mistura de meio amargo Pra deixar nesse tonzinho Marrom Sem precisar tingir Mas se eu fosse tingir Só recapitulando Eu precisaria aqui Colocar corante marrom, tá? Nessa cor aqui Eu podia até utilizar O corante em gel normal, tá? Mas se eu quiser cores mais fortes Eu tenho que utilizar O corante pra chocolate, tá? Esse aqui é da Iceberg Né? E ele vem nesse potinho aqui Mas tem outros Que são nos potinhos menores Aquele da Mix Ele vem no potinho assim É porque eu não tenho ele aqui De chocolate Só tem um normal O corante em pó, tá? Ó, vou tirar o excesso aqui Do chocolate Pra me retirar daqui Com a marca do chocolate Eu tô usando o cical branco Cobertura, tá? É porque eu já guardei ele ali Mas é o cical branco E o cical também É meio amargo Ó, vou pegar na pontinha dele E vou colocar No isopor Aqui eu venho só, ó Escorreu muito Eu venho só pra isolar a pontinha Eu não gosto de deixar Nada da casquinha Amostra, tá? Eu gosto de deixar ela Toda cobertinha Pra não ter problema De o chocolate amolecer, tá? Então olhem aqui de pertinho A cor banhada Eu vou levar ali no freezer Dois minutinhos Só pra ela cristalizar Aqui o chocolate, tá? Tá? Luísa, eu tô na live Tá, fica isso Vai brincar aqui Gente, ó Dois minutinhos Enquanto ela vai gelar ali Tá? E a gente já volta Pra mostrar Enquanto isso Deixa eu mostrar aqui Em que que eu vou usar ela Eu tenho aqui a base Ó, a base pra doce Tá? E vou forrar ela Com a pasta americana verde Pasta americana verde Tem que fechar aqui, amor Cortador redondo E a base de doce Eu posso aqui Usar qualquer textura Que eu quiser Pra forrar essa Essa base, tá? Ó Sovando a pasta Eu aqueci um pouquinho ela Só pra ela ficar melhor Tá? De sovar A petequinha de amido E aí eu vou abrir, ó Fininha Eu não gosto de forrar As bases pra doce Ou as bandejas De bolo Com a pasta grossa, tá? Porque eu acho que fica É... Um serviço mais Grosseiro Então as bases Por mais que você Vai marcar Por mais que você Vai utilizar Alguma... Algum marcador Ó, já dá aqui Eu gosto de fazer Ela fininha Eu tenho aqui Esse marcador De textura Essa pasta americana É caseira Que você faz? Sim É a pasta caseira Tá? Que é, ó Tá? Gente, eu utilizo Muito pouco Muito pouco Mesmo a pasta pronta 95% 98% Aqui É a pasta caseira Mesmo Viu? Ó Vou marcar Como eu abri Bem fininha Ela vai marcar Pouquinho aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui Pra marcar melhor Eu acho muito mais Vantajosa A pasta caseira Porque é muito mais barata Tá? Então eu uso ela Em muita, muita parte Mesmo Do que eu faço aqui Tá? Cortei redondo E aí, ó Vou forrar A minha base Olha aqui Que lindo Que fica A basezinha Do doce Tá? Marcada, ó Tá lindo, né? É o verde folha Da Mix, tá? O verde normal Cadê ele? Verde folha Da Mix Purinho Certo? Deixa eu ver aqui O meu chocolate Se já saiu Minha casquinha Já tá pronta Já tá pronta, viu? Ó Prontinha aqui a casquinha Ó Já cristalizou, tá? É só o tempo Realmente É É corante em gel Verde sim, viu? O verde é corante em gel Que eu tingi a pasta Ó Então eu vou passar aqui Na minha base Um pouquinho de cola Colei Vânia Vai dar certo sim, viu? Aline O preço vai depender Do tipo de decoração, tá? Do tipo de modelo Um cone trufado Normalmente Hoje Sem decoração Quanto que tá No mercado Que vocês estão vendendo? Sem decoração Se fosse um cone desse Normal Esse cone Que tá na média aí Fala aí pra mim Quanto é que vocês vendem O cone Na região de vocês Ou quanto está Na região Pra colar Eu vou passar aqui Chocolate, ó Fala aí pra mim Quanto que é um cone normal Sem decoração Ó Vou colar ele Na pasta americana Com chocolate Tá? Colei Fala aí Fala aí pra mim Fala aí pra mim Quanto que é O cone trufado Que vocês compram Um cone normal Ninguém sabe Em torno de cinco Em torno de cinco a oito reais Qual a cola que serve Pra colar a pasta americana Seis Onde eu moro Cinco Seis Uns de quatro A cinco No seu país Olha o meu Paixaria aí No seu país Tá de quatro A cinco Normal Pronto, ó Dependendo da decoração Você pode quadriplicar Esse valor Ou até colocar cinco vezes Vai depender do tipo de decoração Que você vai empregar Nesse cone, tá? É Gente, esqueci de rechear o cone Como é que é cone trufado Sem rechear? Pera aí, meu povo Fala, Jesus Olha aí, ó Vou tirar aqui Meu povo A gente conversa E se esquece da vida Ó Eu tenho aqui, ó O recheio Aqui eu tenho Brigadeiro de ninho Tá? Mas vocês podem Ninguém me lembra Ninguém viu isso Só eu que vejo, né Meu povo Você Ai, meu pai Aqui, ó Brigadeiro de ninho Tá? Leite condensado Creme de leite Margarina E leite em pó Certo? Jesus amado Você não quer o cone recheado não, né? Vai vender desse preço de De O cone seco não, viu? Ó Vou rechear, tá? A gente recheia E depois É trufado Pois é Viu e não falaram nada Ficaram só me esperando Eu coloco o cone seco Ó Recheei Tá? Bem recheadinho aqui Se você quiser usar vários recheios Achei que seria por fora Ó Se você quiser usar qualquer tipo de recheio Ele aceita, tá? Como ele tá isolado com o chocolate por dentro Eu posso usar É... Geleias Tá? Eu posso usar ganache Eu posso usar gotas de chocolate É... Crocante de castanha Pode usar óleo Eu posso usar qualquer recheio que eu queira aqui Que... É... Não vai ter problema de umedecer a casquinha Porque a casquinha tá isolada Ó Agora eu vou fazer a tampinha Bem rente, tá gente? Aqui essa tampinha ó Ela não pode É... Tá com aboloamento aqui Ela não pode tá É... Gordinha Certo? Porque Na hora que eu virar aqui Ela vai ficar dançando O cone, né? Orra de acho Pois é Tá vendo aí ó Muito recheio Então ela tem que tá retinha Certo? E eu vou levar mais um pouquinho ali pra geladeira Só pra firmar esse chocolate Então Sobre a cola eu não expliquei pra vocês Entendi agora Pensava que já tava recheado Ó Deixa eu explicar pra cola Quando eu vou colar a pasta americana Em alguma superfície Como foi aqui na tampinha, né? Se eu vou colar a pasta americana Na pasta americana Se eu vou colar É... Deixa eu ver Algum detalhe 2D no meu bolo Que uma parte da pasta americana está molhada E a outra parte está seca Se uma das partes estiver molhada Eu consigo utilizar a colinha de CMC, tá? Vai passar a lista? Que lista? Lista de que, amor? Me diz aí Ó Então eu consigo As duas... É... Tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Dá uma resposta aí pra mim Se vocês estão ouvindo A Aline colocou que tá sem áudio Tá, gente? Fala aí pra mim CMC CMC fica cheio de bolota Tá com áudio? Ó, então Aline Tenta sair e entrar de novo Tá? Pra ver Gente, então ó O CMC fica cheio de bolota Porque ele não hidratou Certo? E aí se ele não hidratar Ele fica grosso mesmo Então coloca um pouquinho mais de água Que ele vai hidratar E vai ficar líquido, tá? Aqui eu dilui só um pouquinho Pronto Sai e entra de novo Então deixa eu explicar Da cola Se eu vou colar A pasta americana Na pasta americana Eu posso utilizar Só a colinha de CMC Tá? Mas se eu vou utilizar Duas pastas secas Se eu tenho duas peças E eu quero colar essas duas E elas já estão secas Eu fiz com antecedência Eu só consigo colar Ou com glacê real Ou com colinha... Com a... O chicletinho de pasta Que eu já ensinei pra vocês aqui Que é diluir um pedacinho de pasta E fazer aquele grude Aquele chicletinho E eu consigo colar Certo? Mas se eu vou colar Chocolate Na pasta americana Aí eu sempre colo Com chocolate Porque vai firmar melhor Compreendido? Se tiver mais alguma dúvida Sobre essas colagens Vocês me passam aí Vou pegar aqui o cone Pronto Agora sim, ó Cone recheado Tá? Vou colar Como eu falei pra vocês Com chocolate Ó Com chocolate Aqui no meu cone Ó Na minha base Tá? E aqui, ó Quando ele secar Já vai ficar firme Certo? Certinho Certinho Ó Firmezinha O que é que eu quero aqui Primeiro O nosso modelo É um cogumelo rosa Tá? Então eu tenho que fazer Uma bolinha Aqui em cima E aí eu posso usar Qualquer cor Que eu tenha Qualquer cor que eu quero Deixa eu fazer natural mesmo Chega Ó Vai a pasta caindo Ó Qualquer cor Vou fazer natural Uma bolinha de pasta Só vai aqui Só na mão mesmo Deixa eu ver se essa aqui vai dar Ó Já dá Deixa eu pegar só um pouquinho De CMC Que eu quero que ela fique Bem mais firme Rápido Deixa eu achar o CMC aqui Hoje eu tô sozinha aqui Sem ninguém pra me ajudar Abandonada Tá? Até mames me abandonou Já pode ser o chapéu da bruxa Do Halloween Pronto Já pode ser o chapéu da bruxa Do Halloween Legal Adoro a criatividade de vocês Tá? Adriana Leoa Muito bem Bota aí o leãozinho As leoas Que estão aí assistindo É isso mesmo Vânia Olha aí Já dá Só é tingir de preto Né? Ó gente Pra quem perguntou Pronto Acabou de falar Quem perguntou Se o Só o chocolate branco Que tinge Você pode Pra tingir de preto Por exemplo Pra fazer o chapéu da bruxa Tinge O chocolate preto Com corante preto Tá? Corante em gel preto Corante em gel não Desculpa Corante pra chocolate Tá? Então você pode tingir Pra chegar no preto É melhor você partir Já do marrom Né? Do que você partir Do branco Concorda? Deu certo agora, Aline? Ó Botei esse MC aqui Tá? Só pra ela ficar mais firme E aqui ó Meu chocolate já endureceu Eu vou colocar Um pouquinho de chocolate Aqui E vou Pressionar essa bolinha Aqui ó Isso aqui Vai ser O topinho Do meu cogumelo Tá? Pode fazer maior Pode fazer menor Pode fazer do tamanho Que você quiser aí Pra ficar proporcional Certo? Pasta rosa Agora Vou esquentar um pouquinho Ela aqui Pra ela ficar mais maleada Eu gosto sempre De trabalhar com ela Bem quentinha Tá? Porque aí ela fica É... Bem molinha Da gente apertar De pegar Ó Já muda muito A textura Olha como ela fica molinha Ó Aqui eu vou precisar De um cortador redondo Também Porque eu vou fazer Como se fosse uma sainha Aqui pra esse topinho Tá? Vou testar com esse cortador aqui Se não der A gente pega um menor Porque eu não testei Esse modelo realmente Tá? De uma bagunça Demais Viu? Só Jesus Quando terminei Domingo As encomendas Essa mesa aqui Não tinha lugar Pra botar Um dedo Eu disse Pronto Nunca mais Eu vou ajeitar Essa cozinha Graças a Deus Que a Nelly Vende de segunda-feira Né? E aí Dá aquela Apaziguada Na situação Porque A cozinha de confeitaria Dia de domingo É só Jesus Na causa Viu? Ó Vou abrir Fininha aqui Quando vocês param De falar Os meus comentários Não sobem Quer dizer Não é que os meus comentários Param E as vezes Os comentários Continuam rolando E eles não sobem Ó Cortei E vou testar Aqui o tamanho Desse cogumelo Olha aqui Se eu quiser A bolinha Aqui eu vou fazer A sainha dela Eu não botei cola ainda Tá gente? Eu não botei cola Porque eu quero testar O tamanho Se eu ver que a bolinha Ficou pequena Eu tiro E coloco Uma bolinha maior Tá? Como eu não fiz O modelo ainda Né? Eu só tenho Como saber É testando Então eu vou fazer A sainha aqui Ó Várias sainhas Do cogumelo E eu vou baixando Ó Fazendo essa sainha É aquele mesmo modelinho Que você faz As sainhas Do batizado Certo? Quando é bolo De batizado Ó Olha que lindo Que já vai ficando A gente nem decorou ainda Olha aí gente O cogumelo Dá pra vocês verem Direitinho Daí Deixa eu só É organizado Deixar ele bem Inteirinho Agora eu vou passar A cola Tá? Porque eu vi que já tá Bom O tamanho Eu vou tirar E vou passar A colinha aqui Ó E aqui eu vou Só acertar Porque aqui é a minha frente Então eu preciso acertar ele Pra ficar bem Direitinho aqui Com as sainhas Tá? Aqui você pode colocar ele Lisinho também Não precisa colocar Com essa Eu coloquei com essa Essa rebarba aqui Tá? E aí você pode colocar Ele niso também Certo? Então deixar o cortador Aqui de lado Pra É Pra Casinha Eu vou colocar Uma portinha Aqui na frente Pura arte Mas você viu Que fácil Fiz Cobri o cone Fiz uma bolinha Coloquei a tampinha Do cogumelo E agora eu vou colocar Aqui a portinha Ó Eu tenho pasta Eu tenho pasta Marrom Que eu tingi Era uma pasta Amarela Que eu tinha Sobrando aqui E aí eu tingi Com corante chocolate E vou fazer a porta Da casa Vou sovar Vou sovar aqui Um pouquinho Ela Nem precisa Muita Porque eu vou fazer Textura de madeira Né? Então eu nem preciso Sovar muito ela Eu tenho uma texturazinha De madeira Aqui Mas quem não tiver Só pega uma faquinha E faz uns arranhamentos Aqui Certo? Na madeira Ó Textura de madeira E aqui gente Eu vou fazer Com o cortador De pizza mesmo Na mão livre Tá? Existe molde De porta De casinha Certo? Mas a gente não tem Então a gente cria Um tamanho E aí eu vou cortando Ó E vou Vendo Tudo fica muito fácil Nada A gente vai desenvolvendo Ó Vânia Eu vou testando aqui O tamanho Da Porta Que eu quero Tá? Eu fiz essa Vou diminuir um pouquinho A parte de cima Pra não ficar aquela porta Na mão Tá? Ó Não tô cortando Com um cortador Com nada Ó aqui E aí eu vou testar aqui Ó O tamanho Certo? Essa Essa outra parte aqui Eu vou fazer Como se fosse uma plaquinha Lá em cima Do jardim Né? E aí gente Ó Plaquinha de madeira Não precisa se preocupar O que a gente faz? Normalmente a gente Até rasga a pasta americana Ó Pra ficar Com efeito De madeira De madeira mesmo Ó Até rasga ela Puxando mesmo Ó E aí ela fica Ó o efeito Vixe, vai ficar nos meus cílios Olha aí a prova dos cílios Tá vendo? A prova da Da arte aqui Da maquiagem Ó Mini cortador de coração Olha o tamanho desse cortador E aí eu vou fazer as janelinhas aqui Da portinha Ó aqui Vou fazer a janelinha Tirei Tirei Cortei torto o coração Vou fazer uma marcaçãozinha aqui Com a faca E eu vou fazendo sujeira No meio do caminho Ó Vou fazer uma marcação Como se fosse A porta Né? As duas bandas da porta Que vai abrir E aí eu vou pegar aqui ó Um pedacinho de marrom Marrom Vou colocar Um pinguinho de cola De um lado E um pinguinho do outro E vou fazer as duas Maçanetas dessa porta Tá? Ó aqui Tamanho Aqui Duas Tô sujando ela todinha De amido Olha a porta Olha aqui Que coisa linda Essa porta Vou colar aqui Deixa eu ver se cola Com um pouquinho de cola mesmo Porque vai ficar em pézinho Deixa eu só testar aqui Se cola Passando pra vocês Eu tô tacando amido Nas coisas Ó Olha aqui Olha aqui a porta Que coisa linda Tão vendo? E aí a plaquinha que eu fiz Cadê ela? Ela precisa secar um pouquinho mais Pra colar bem aqui em cima Ó Vou marcar ela com um coraçãozinho Só pra dar um charme Que vai ser só tipo uma Uma Aquelas placas de árvore Ó Tão vendo? Ela vai ficar aqui em cima Ó Só pra dar um charme Tá? Mas eu vou precisar Que ela seque um pouquinho Então eu vou deixar ela aqui Vocês me lembram no final De colocar a placa Porque eu vou esquecer Certo? Com certeza Então deixa eu falar Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Uns efeitos de grama Tá? No jardim Vou colocar uns efeitos de grama E a gente vai colocar uns Porrazinhos brancos Aqui em cima Desse cogumelo Pra ele ficar lindinho aqui Então eu vou pegar A pasta branca Pra cortar Tá? Os meus cortadores redondos Costumam ser maiores Eu só tenho os maiores Então o que eu faço Pra cortar Quando eu não tenho Um cortador redondo Menor Eu tenho Bico de confeitar Perlê Redondo Esse aqui é o perlê Um A E esse aqui o 10 Perlê 10 E aí eu vou abrir A pasta branca E vou cortar ele Com o bico Do bico de confeitar Mesmo Ó Abri a branca E eu vou cortar Com o bico de confeitar Se fosse Eu ainda estava tentando Banhar o cone A gente pega a prática Com o tempo Vocês precisam treinar Começam a treinar Pra fazer Que vai melhorar Com o tempo Viu? Tem que botar a mão Na massa Ó Cortando aqui As bolinhas Que eu preciso Então eu vou decorar Esse topinho aqui Do cogumelo Vou fazer primeiramente Um aqui em cima Ó Desastrada Derrubar as coisas Esquecer as coisas Só sou eu Viu? Então vocês me lembram aí Derrubo tudo Eu não era assim não Eu era mais Mais centrada Mas é porque Com o tempo As coisas vão ficando Meio Apavorantes Viu? Ó Coloquei uma aqui em cima E aí eu vou colocando Aqui aleatório Ó Coloco uma menor Coloco uma bolinha maior E vou com uma Menorzinha Olha aqui ó Olha a diferença que dá Nesse cone Que coisa linda Umas bolinhas só A diferença que dá Ó Os comentários Parou Lindo Será que eu consigo? Vou fazer o bolo do rei leão Pro dia das crianças Por aí Viu Vânia É Os vinte reais O cone Pelo menos isso De quinze a vinte reais Ele decorado Assim tá Vai depender realmente Como eu falei Da decoração Pra vocês Tá Ó Esse aqui Não tem um grau De dificuldade Muito grande Tá Mas tem outros Que você vai conseguir Leva um tempinho De trabalho Pra eles Então a gente tem que contar A mão de obra Né A gente não pode só contar O valor da peça Tá Então a gente vai contando Também o tempo Que a gente vai levar De trabalho Aqui tá demorando Um pouquinho mais Também Porque eu tô ensinando Vocês A gente tá conversando A gente se distrai Com uma coisa Com outra Né E aí acaba Que demora mais Né Mas quando você vai fazer Em escala de produção Fica mais rápido Ó Tá E aqui Eu vou só Colocar uma graminha E fazer Umas florzinhas De molde Tá Eu tenho aqui Molde de silicone Os moldes Vão ficando Tudo É Acumulando Gordura Aqui neles Na lateral Eu isolo Gente aqui O molde de silicone Com gordura Vegetal mesmo Ó Eu pego um pouquinho Na mão E só passo aqui Nele E aí eu vou pegar A pasta roda E vou fazer Só umas florzinhas De molde Aqui pra botar Na base Enquanto Eu vou pegar O pincel Pra fazer O verdinho Tá Pera aí Gente O tanto de coisa Que eu separei Ó Você acha Que vai precisar Disso 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 Aí quando você Vai começar a fazer Você se lembra Que faltou isso Aí vai lá pegar Né Desse jeito Verdinho Aqui pra fazer Uma folha E o rosinha Pra fazer Rosa de molde Ó Fica aí Mulher Vamos aqui Ó Molde de silicone Untado Com gordura E aí eu Preencho Aperto E tiro A florzinha Tá Florzinha E aí Jardim Tem que ter flor Tem que ter borboleta Né Tem que ter Cogumelo Que a gente tá fazendo Que vai ser o principal Aqui Então o jardim Tem que ter Esses personagens Certo Então eu tenho Três florzinhas Aqui Vou utilizar agora O corante verde Folha Verde folha Eu nunca gosto De usar Os corantes Em gel Puro Por isso A mesa Fica um terror Muitas coisas Que usa É Verdade É muita coisa Mas é tudo Que a gente precisa Né Não tem como Deixar de usar Então Fica desse jeito Fica a mesa Nesse formato Ó gente Como eu tava dizendo Aqui ó O verde O corante em gel Eu não gosto De usar ele puro Então eu sempre misturo Ele com um pouquinho De água E aqui ó Eu vou fazer Umas folhinhas Consegue ver? Ó As folhinhas Só aqueles Aqueles Né Graminha Pronto A graminha Consegui o nome As graminhas Aqui na base Do cogumelo Só pra dar um acabamento Ó Certo? Deixa eu ver Se consegue ver assim Então eu vou fazer Aqui em todo ele Ó Pincelzinho fino Fininho Fininho Gente quando é assim Um final de semana Muito cheio mesmo Muito cheio Essa mesa aqui A minha mesa aqui ó Tem sete metros De comprimento Tá? Sete e meio Mais ou menos Quando a gente começa Na produção Na linha de produção Né Até o final É duas horas Só guardando coisa Aqui Só peça Só cortador Só menino Mas é coisa Viu? Pra guardar Imagine aí É muita coisa Ó Tá? Vamos agora É Deixa eu ver A plaquinha Aqui ó Eu tenho Umas borboletinhas Que eu cortei Mais cedo Boa noite Eli Eu cortei aqui Umas borboletinhas Mais cedo É rosa Deixa eu ver aqui Por que que essa luz Fica pegando Mesmo aqui em cima Ó Rosa E aí eu dei Uma esfumadinha nela De lilás Tá? Nas asinhas Da borboleta Certo? Então eu vou Colar elas E aí E aqui entra a questão Vocês prestaram atenção Quando eu falei Fica bom comprar Cones De tamanhos diferentes Né? Fica Viu? Fica legal Na decoração Da mesa Deixa eu explicar Eu tava Eu expliquei pra vocês Sobre colar peças secas Ó Essas borboletinhas Estão secas Já Tá? Como é que eu vou fazer? É Eu tenho que colar elas Com algo mais resistente Certo? Eu não posso colar ela Com essa mesma colinha Que eu tô colando A pasta fresca Aqui na minha base Eu tenho que colar elas Com Ou o glacê real Que eu já falei Pra vocês Ou eu tenho que colar elas Com O chicletinho Que é o que eu vou usar Aqui agora Certo? Eu vou pegar Um pedacinho De pasta branca Pouquinha mesmo Ó Porque não precisa usar Muita cola não Tá? E aqui ó Eu vou pegar É Ou água Ou a própria colinha Que eu já tenho aqui E vou amolecer Essa pasta Ó aqui Tô só mexendo ela aqui Ó Isso aqui Vira uma cola mais forte Já passei pra vocês Mas como eu sei Que tem muita gente nova Né? Que tá sempre chegando Gente nova aqui Então eu uso sempre Quando eu quero colar Essas peças duras Ou alguma peça Mais pesada No bolo Ou em algum doce Em alguma peça Né? Em alguma Alguma decoração Tá? Eu utilizo Essa colinha De CNC aqui Então ó Desmanchei Ela vira Uma pasta Tá? E aí eu vou pegar A minha borboletinha Que tá seca Passar um pouquinho Dessa cola Que eu chamo de chicletinho E aí eu venho E posiciona Onde eu quero Aqui no meu doce E ela já cola Instantâneo Ó Encostou Colou Tá? Olha que charme A borboletinha Tá? Então eu vou colar Essas peças Com O chicletinho Inclusive aquela madeirinha Que eu deixei Eu vou colar Com o chicletinho Passei aqui ó Posicionei Colei Encostou Colou Gente É impressionante Porque é instantâneo Ela segura mesmo Se for as pecinhas Mais leves Ela segura Tá? Se for mais pesada Você tem que dar Uma sustentaçãozinha Mas ela agarra Muito bem Ela adere E adere Também No chocolate Tá? Não adere Só na pasta Não Adere No chocolate Olha aqui Deixa eu colocar Mais logo Que aí eu já mostro Pra vocês De uma vez Ó Olha aqui Que cola é essa? Essa cola que eu tô usando aqui É a cola de CMC Que eu fiz agora Só desmanchei a pasta americana Com água Ou com cola de CMC também Tá? Pasta americana desmanchada Ela vira um chicletinho Que cola instantâneo Pasta americana Na pasta americana Ou pecinhas assim No chocolate Ó E ela cola E já segura Então você precisa Só secar Tá? Só espera ela secar Eu fiz Coloquei as minhas florzinhas E eu vou fazer Umas mini folhas Na mão mesmo Aqui Tá? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar Um pedacinho de pasta verde Faz uma bolinha Faz uma coxinha Ó a coxinha O tamanho Ó Coxinha Aperto Ó E aqui eu vou fazer Uma marcação Com a mesma faca Que eu tava usando aqui Ó Uma marcação no meio Não vai dar Porque ela tá suja A ponta, né? Deixa eu limpar aqui Pera aí A pontinha de chiclete Pronto Eu vou precisar Da ponta dela Ó Vou utilizar A pontinha da faca E vou fazer a marcação Na folhinha Sem molde Sem cortador Sem nada E aí eu fiz Uma folhinha Ó só o tamanho da folha Deixava fácil Em algum canto Da sua casa Legal, né? Aqui, gente Se vocês verem ali O tanto de coisa Que eu tenho Dessas lives Das aulas Porque eu tenho Pena de jogar Aí Aí fica ali Acumulado Um monte de coisa Depois eu mostro Pra vocês ali Tem bolo do rei leão Tem aquela técnica Da semana passada Tem da sereia Tem de Arca de noé E aí eu fico Morrendo de pena De jogar De tirar, né? De desfazer o isopor E aí eu fico olhando ali Só realmente Quando eu preciso Do isopor É que não tem jeito Aí tem que tirar Ó, só colocando Uns verdinhos, tá? Pra destacar Pra ficar mais bonitinho E aí você vai Preenchendo Folhinha na mão Vocês acharam difícil? Me diz Acharam difícil Esse cone? Dá pra reproduzir? Muito fácil Hein, leoas? Cadê as leoas aí? Estão estudando Vendo não Super fácil, né? Olha aqui Olha que coisa mais fofa De jardim Você fazendo não Ficou lindo, né? Gostaram, gente? Ó, deixa eu dar uma dica Pra vocês As meninas que Já vão me perguntar Onde que compra o cone Tá? No mercado do sabor Vende esse pacotinho Assim Com dez cones, tá? É... Se eu não me engano Dois e pouquinho Não chega a três reais Esse pacotinho Com dez cones, tá? Então vende assim E vende também De quantidade maior Tá? Eu acredito que também No centro Nessas lojas de sorvete Né? Que vocês vão encontrar Com mais facilidade Tá? Gente, olha que fácil A dica que eu deixei Hoje pra vocês Então eu quero ver Todo mundo aí Reproduzindo Ó, muito facinho Dei a dica Dei a dica do chicletinho Tá? E vocês Eu quero que vocês Fiquem ligados Porque toda segunda E quinta A gente tem live Aqui com esses conteúdos Assim Fácil Tá? Ó, quem fez o print Posta nos stories Me marca Arroba na lei de bolos Decorados Que eu vou repostar Com o maior prazer Tá? É... Repostar Colocar a postagem De vocês Tá? E as leões Lembrando do desafio Hein? Vocês estão trabalhando Né? Estou esperando Aqui os bolinhos De vocês E quinta-feira A gente tem a aula Pra o primeiro modelo Tá ok? Então quem é leão Eu espero vocês Na aula Na aula privada Lá quinta-feira De novo Tá certo? Onde a gente Acha essa Base Lá no mercado sabor Também tem a base Comprei lá Tanto o cone Como a base Tá? Então lá no mercado sabor Vocês encontram Tá bom? Gente Muito obrigada Pela presença De todas Mais uma vez Tá? Eu quero que vocês Reproduzem Quando vocês fizerem Me marca Que eu vou Repostar vocês Também Tá? Beijinho Boa semana Pra todo mundo Boas vendas E bom trabalho Tá?